Bom pessoal, hoje eu vou estar ensinando o bug que eu aprendi no Bitcoin Tom, é um bug fácil de fazer, eu procurei vários hackers para o jogo, mas não achei, até que eu achei em russo esse bug. Então vamos lá com quem ensinou o bug, para vocês. O bug é fácil, você vai clicar duas vezes, para comprar, e duas em voltar, está vendo? 300 mil moedas, só funciona no Windows Phone, não testei no 7, mas no 8 e no 8.1 eu creio que funciona. O bug é fácil, funciona também na posição que faz o Tom voltar a ser bebê. Vamos acessar agora. Desde enquanto não dá certo, é bem chato se fazer. Ah, saiu. Agora deu, 4 poções. Tinha 3. Bom, então é isso ai. E se vocês souberem algum hacker que realmente funcione, postem ai nos comentários. Vamos lá, e vai se prueba no slogan maior que eu tinha a nós. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.